A polícia está tentando prender o suspeito de matar um idoso de 89 anos que foi encontrado morto dentro de casa. O corpo tinha sinais de violência. A Melissa Alcântara tem as informações pra gente desse caso. O que está acontecendo por aí? Mel, bom dia pra você. Oi, Jéssica. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, momento de tensão aqui em São José do Rio Preto. Nós estamos na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, onde a polícia já há quase meia hora tenta negociar aí com o principal suspeito de um latrocínio ocorrido aqui na cidade. Eles tentam fazer com que o suspeito se renda. Ele se escondeu nesta galeria que fica aqui do lado do Rio Preto. Nesse momento, pelo que a gente percebeu, ele pediu um cigarro, estaria fumando. E pra tentar se acalmar, porque a suspeita é de que ele seja usuário de drogas. E nesse momento, ele realmente não estaria bem, estaria bastante agitado. Familiares desse suspeito estão aqui, conversaram com ele, tentaram convencê-lo aí a se entregar. Polícia militar, corpo de bombeiros, policiais da DEI, que estão aqui nesse trabalho intenso aí de negociação. A gente está acompanhando aqui com exclusividade, em primeira mão, para os telespectadores do SBT no interior. E toda essa agitação, Jéssica, começou porque um senhor de 89 anos foi assassinado dentro de casa. E o que aconteceu? A filha desse senhor, sem notícias do pai, pediu pra que uma conhecida fosse até a casa dele, pra saber o que estava acontecendo, porque ele havia sumido. Essa conhecida foi até lá, ele mora numa espécie ali de cortiço, onde tem cinco casinhas. Chegando ao local, tinha um cadeado. Então, ela pediu pra um homem que passava por ali, pular o muro e ver o que estava acontecendo. Quando esse homem entrou, se deparou então com esse idoso de 89 anos, morto. Ele estava com as mãos amarradas com lençol, os pés amarrados também com um cinto. E tinha muito sinal de violência no rosto, como se tivesse realmente apanhado. Aí o corpo de bombeiros foi chamado, confirmou ali que esse homem realmente estava morto. E começou a procura pelo suspeito. Em um dado momento, a nossa assistente de produção, Sibeli Crote, ela estava ali fazendo imagens da fachada desse local e percebeu uma movimentação. O que aconteceu? Os moradores das Redondezas, segundo o delegado que está à frente do caso, o doutor Paulo Buxala, tentaram linchar esse suspeito, Jéssica, que também mora nesse cortiço. Ele ali naquela tentativa de fuga, ele chegou a ser agredido. Na tentativa de fuga, ele acabou na galeria aqui do Rio Preto. Foi quando a Sibeli registrou esses flagrantes. E tem essas imagens dele tentando escapar ali, tanto dos policiais, quanto dos moradores aqui das Redondezas, que tentavam agredi-lo. E ela acompanhou boa parte de todo esse trabalho. Vamos ver o que ela registrou. A polícia está vindo, eu chamei o delegado. Olha lá, está fugindo, ó. Olha lá, já era. Olha lá, já era. Olha lá, já era. É a irmã e a sobrinha E por que não se entrega? Por que já não sai dali? A gente observa que está todo mundo ali Naquela, parecia uma boca de lobo conversando A irmã dele chegou a entrar ali Ela desceu ali para conversar com ele Para tentar acalmá-lo, tentar convencê-lo a se render Os policiais continuam ali nessa tratativa Nesse trabalho todo E a gente, claro, vai continuar acompanhando o que acontece por aqui A qualquer momento pode ser que ele realmente se entregue para a polícia Mas existe sim um receio aqui por parte dos familiares De que ele fique ali apavorado, ele fique com medo E que o pior aconteça A gente torce para que isso não seja o desfecho deste caso Para que ele realmente se entregue Para que esse caso seja apurado e esclarecido Ou seja, ele foi lá, cometeu o crime, tentou fugir Foi aí visto fugindo As imagens registraram isso E agora foi se esconder, então, a princípio numa galeria Só para explicar novamente para o pessoal de casa A irmã dele, então, chegou a entrar Onde ele está aí nesse buraco Para tentar acalmar ele, né, Mel? Isso mesmo, Jéssica Olha, aqui essa região está toda isolada As pessoas não podem se aproximar Filadelfo Gouveia Neto é uma avenida bastante movimentada Aqui de Rio Preto Está parada já há mais de 30 minutos A irmã dele, ela desceu ali Ela chegou, ele está ali escondido Realmente dentro dessa galeria Ela entrou, conversou com ele Ficou um bom tempo ali Chegou agora uma prima também Dizendo que foi criada junto com ele Que de repente ela conseguiria convencê-lo a se entregar Mas os policiais pediram para que ela aguardasse um pouco Vão tentar ali dar o tempo que ele pediu Para se acalmar e ver o que acontece E a gente, claro, vai acompanhando passo a passo Muita gente por aqui Muitos curiosos, com certeza, querendo saber o que aconteceu Outros, tantos que já sabem Não é desse latrocínio que houve aqui nas proximidades Querem saber se esse suspeito foi realmente a pessoa que matou esse idoso E a gente vai acompanhando o trabalho da polícia Do corpo de bombeiros E o que vai acontecer em toda essa história Que parou aqui essa região de São José do Rio Preto Ou seja, já recebeu visita ali dentro da galeria Já fumou o cigarrinho dele Está tentando se acalmar Pediu um tempo então para os policiais Opa, pera lá, deixa eu assimilar tudo o que está acontecendo Ele não vai poder ficar aí o dia inteiro, né Mel? Uma hora ele vai ter que sair daí A gente espera que os policiais consigam aí esse acordo Que ele saia rapidamente Para tomar frente aí essas investigações Confirmar se realmente no caso ele foi o criminoso desse latrocínio Mas vamos combinar o seguinte A nossa equipe está postos ali no local Mel, a qualquer momento Assim que ele subir aquela escada E das caras você chama a gente imediatamente A gente interrompe aqui a nossa programação do jornal Para você entrar com essa imagem ao vivo Porque a gente quer ver esse criminoso A gente quer ver o bandido, né? Porque até o fim da tarde ele não vai conseguir ficar aí, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho você vai me chamando E a gente vai passando todos os detalhes para o pessoal de casa Combinado? Nós estamos de volta com imagens ao vivo Da Avenida Filadelfo Gouveia Neto Em São José do Rio Preto Onde a nossa equipe de reportagem está neste momento Mostrando para vocês a movimentação De um suspeito de matar um idoso na cidade Ele fugiu da polícia e se escondeu nessa galeria Que fica ali nessa avenida Que é uma avenida importante em Rio Preto A gente está vendo imagens Mostramos aí que ele já tinha recebido a visita de um parente Os policiais estão ali na tratativa Vai sair? Está abraçando alguém nesse momento É a irmã dele Esse é o suspeito de matar esse idoso Estamos vendo imagens A irmã entrou dentro da galeria Para tentar convencer o irmão a sair com vida Vamos ver só se ele vai sair agora nesse momento Imagens exclusivas aqui na tela do SBT A irmã está saindo com a ajuda dos policiais Foi lá, conversou com o irmão, policial Está subindo também agora as escadas Será que esse homem vai sair, gente, agora? Vamos acompanhar Está saindo Está saindo nesse momento Melissa Alcântara Já vou chamar você ao vivo Ao vivo Ele é suspeito desse crime A Melissa está fazendo as imagens para a gente Está saindo Está saindo O homem suspeito, então, de ter matado um idoso de 89 anos Dentro de casa em São José do Rio Preto Está saindo ali algemado pelos policiais Será encaminhado neste momento para a delegacia de Rio Preto Onde, então, prestará depoimento para esclarecer esse crime Ali ao redor muitos curiosos Policiais também Tentando entender tudo o que aconteceu Nossa auxiliar de produção fez imagens Mais cedo da fuga desse criminoso Desse suspeito E agora, portanto, depois de alguns minutos Ali dentro da galeria A gente consegue capturar imagens ao vivo Dele saindo Ali parentes, né? Se abraçando, conversando Ele já tinha pedido um cigarro para os policiais Já havia entrado uma outra parente Agora, por último, entrou a irmã nessa galeria Para tentar convencê-lo a sair dali Por vontade própria Sem a intervenção da polícia Portanto, a irmã conseguiu E ele está sendo encaminhado agora mesmo Para a delegacia Imagens, gente, em tempo real Ao vivo, em primeira mão Aqui na tela do SBT Interior A gente vai continuar nesse caso Mais informações sobre o crime Sobre os depoimentos Que ele vai prestar para a polícia No SBT Interior Segunda edição De logo mais à noite Viatura saindo nesse momento Um trabalho aí Que precisou de uma grande equipe policial Estamos vendo imagens da viatura Seguindo então Para a DEIC de São José do Rio Preto Melissa Alcântara Pode voltar a qualquer momento Com mais novidades para a gente Estamos de volta E vamos falar novamente com vocês De toda a história Que deixou o Rio Preto Em choque Nesta manhã A história de um homem Suspeito de matar um idoso De 89 anos Esse homem Ele fugiu A nossa equipe Flagrou imagens dessa fuga Depois ele se escondeu Numa galeria Numa avenida importante Da cidade Ficou ali na tratativa Com a polícia Por algum tempo E aí saiu E nós mostramos tudo isso Ao vivo Para você Melissa Alcântara Já está aqui na tela Ela está dentro Da galeria Onde esse homem ficou Ô Mel Mais ou menos Quanto tempo Esse suspeito Ficou aí dentro E relembra para o pessoal De casa Tudo o que aconteceu Até agora Olha Jéssica Foi praticamente aí 40 minutos Aqui dentro Desse buraco E a gente decidiu Vir aqui Para mostrar para o pessoal De casa Para ter a noção De onde ele ficou Olha só Que lugar Apertado E fedido Porque o cheiro aqui Não é nada bom Viu Jéssica Ele ficou aqui então Por mais de 40 minutos Aqui nessa tubulação Que chega lá Ao Rio Preto E aqui onde estamos O Silvinho E eu É onde os policiais E os familiares Desciam Para conversar com ele Para convencê-lo A se render A contar para a polícia O que tinha acontecido Isso demorou um tempo Ele estava realmente Bastante alterado A gente tem aí Imagens exclusivas Do momento em que ele saiu Desse buraco Dava para perceber Que ele estava ali Bastante agitado Eu conversei com uma prima dele E ela contou Que desde os 12 anos de idade Ele faz uso de entorpecente Mas que ele nunca tinha tido Aí um episódio violento Ele realmente tinha problemas com droga Mas nunca tinha machucado ninguém Nunca tinha sido Nunca tinha se envolvido Em nenhuma situação policial E ela até ficou Meio incrédula Com relação a essa suspeita De que ele teria Então sido O autor Desse latrocínio Que vitimou Esse senhor De 89 anos De idade E a gente entrou Nessa história Em duas situações Viu? Primeiramente A nossa assistente de produção Sibeli Crote Viu ali o boletim de ocorrência Contando ali O que aconteceu E ela veio Até o local do crime Para fazer imagens Realmente mostrar Onde foi que o crime aconteceu E fazendo essas imagens Jéssica Ela escutou Alguém dizendo Que o suspeito Estava por ali Porque ele também morava Nesse local Onde a vítima morava É uma espécie de cortiço Que tem cinco casinhas Então alguém teria dito Olha ele está aqui Ele está aqui E aí as pessoas Começaram a correr Atrás dele E segundo O delegado de polícia Ele teria sido ali Vítima De uma situação De linchamento E nessa corrida Nessa perseguição A Sibeli Ela registrou Esse momento E a gente tem Essas imagens Para mostrar para o pessoal E por que não se entrega Por que já não sai dali Não, mas é Esfagabundo é sempre assim Eles fazem as coisas Depois que a mãe Jéssica Então esse caso Foi o seguinte A filha da vítima Ela não tinha notícias Do pai Preocupada Ela pediu para que uma conhecida Então fosse até a casa dele E verificasse o que tinha acontecido Essa mulher foi até o local E lá estava trancado com um cadeado Estava passando um homem E ela pediu para esse homem Pular o portão E ver o que estava acontecendo lá dentro Se estava tudo bem Enfim Quando esse homem entrou Então ele se deparou Com o cenário ali De um crime Esse idoso já estava morto E ele estava com as mãos E os pés amarrados Com o lençol E também com o cinto E muitos sinais de violência Ali no rosto Que realmente ele tinha sido Agredido O suspeito levou ainda O carro dele E levou também O celular Depois da situação Que eu contei da Sibeli Ele veio aqui O suspeito veio aqui Para a avenida Filadelfo Gouveia Neto Ele tentou fugir Pelo Rio Preto A gente já mostrou Essas imagens E acabou aqui Nessa galeria Pluvial Onde a gente Estava até agora Aqui foram 40 minutos De negociação Até que ele Depois de conversar Com a polícia E também com familiares Decidiu se render E foi então Levado para a DEIQ Onde vai ser ouvido E realmente É a DEIQ Que vai investigar Toda essa situação O delegado Paulo Buxala Que está À frente desse caso E no segunda edição Você confere A reportagem completa Jéssica Esse homem Tentou se safar Fugir da polícia Mas não conseguiu Mesmo aí Com cerca de 40 minutos Uma certa demora A equipe policial Conseguiu então Retirar esse homem Da galeria Foi levado para a delegacia E a nossa equipe Está acompanhando esse caso Desde manhã Já vou aproveitar aqui E parabenizar o trabalho Da nossa assistente De produção Sibeli Crote Porque ela teve Essa atenção De pegar o boletim De ocorrência Com essa informação E ir atrás Da apuração do fato Tanto que conseguiu aí Imagens exclusivas Da fuga Desse suspeito E também a nossa equipe Claro, parabenizo Melissa Alcântara Silvio Henrique Que ficaram aí Desde o comecinho da manhã Acompanhando tudo Ao vivo Não perderam nada E isso que é o jornalismo Do SBT Aconteceu o fato Nós estamos lá Não perderam nada Obrigado.